Me dá a imagem do esse aí, por favor? Olha, esse é um adolescente. Olha o tamanho dele. Aquela senhora que estava ali é a mãe dele. Ele foi preso porque matou esse homem. Corta aqui pra mim. Corta aqui pra mim. Corta pra mim, meu filho. O homem que morreu ali, correto? Era o namorado da mãe. O adolescente, adolescente, um homem ali que matou, tem 16 anos, já é homem pra mim. Por que que ele foi, matou o namorado da mãe? Porque o namorado da mãe, ele não aguentava mais ver o namorado da mãe bater na mãe dele. E aí, o que que acontece? A imagem chegou agora, ó. Me dá a imagem direitinho, ó. Repara, as imagens chegaram agora. Reportagem ainda não chegou, mas eu quis mostrar porque era um adolescente, né? Então, repara. Olha o tamanho dele. Mas a pergunta que eu te faço é ele tem que ser, se ele, vamos dizer que tivesse punição pra 16 anos como se fosse adulto. Ele não aguentou naquele dia, não aguentava mais ver. A mãe apanhando foi lá e acabou na briga matando o outro. Pergunta que eu te faço. Ele tem que ser condenado ou não? É uma boa reflexão. Mas daqui a pouco a reportagem chega. Corta aqui pra mim. Ó, agora algumas cidades vão ficar com as suas programações locais. Eu desejo uma boa noite. Fique com Deus. Um forte abraço. E amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau! Bom, e nós? Ó, a imagem. Chegou a reportagem? Chegou. Legal. Então tá bom. Então eu vou mostrar. Mas aí eu perguntava, né? O que é que faz esse 16 anos dessa cadeia? Ele foi defender a mãe, que namorava esse cara há quatro anos e nos últimos tempos a mãe só servia para ser saco de pancada do sujeito. Põe no Cidade. A mãe do menor suspeito de cometer o assassinato estava em estado de choque. Ele tem 16 anos e ficou no local do crime, no setor Independência Mansões, em Aparecida, aguardando a chegada da polícia até ser apreendido. Depois de ver a mãe ser espancada pelo namorado, o menor e a vítima começaram a brigar. O William José dos Santos, de 24 anos, foi imobilizado pelo suspeito e acabou morrendo. Ele tava me batendo na minha cara. Aí me deu um tapa na minha cara, deu outro soco na minha cara, fiquei tonta de novo. Aí ele foi pra cima de mim de novo, meu menino pegou ele. Segurou ele, sabe? Só que meu menino não teve intenções de fazer, né? Chega a esse ponto, né? E ele falou que ia matar meu filho, ia matar eu, ia matar minha filha. A vítima que estaria bêbada ainda bateu na irmã do menor que está grávida. O casal estava junto há dois anos, porém a relação era bastante conturbada. Ele me agrediu uma vez, eu separei dele, mandei ele pro interior da Bahia, aguardar na terra dele. Ele pegou, voltou, dizendo que ia mudar, que não ia ser assim mais. Mas quando chegou aqui, bebendo, começou as mesmas coisas, né? E agora ele falou, agora dessa vez eu não vou perder. Eu vou matar sua família inteira. A perícia esteve no local do crime e concluiu as causas da morte de William José dos Santos. Não existe nenhuma marca, material no corpo, onde possa afirmar exatamente o que aconteceu, somente o exame cadavérico. Mas o histórico diz que foi uma morte por asfixia que ocorreu durante a luta. Uma morte por asfixia durante a luta. Você é um juiz, faraó. E esse aqui tem 16 anos. Vamos dizer que a punição dele fosse como adulto. É óbvio que vai ter que ser condenado por alguma coisa, ou não. Mas a pergunta é, e ele não aguenta mais ver a mãe apanhando. E ele nesse dia sai pra brigar com o namorado da mãe, Marta. Ele deve ser condenado, absolvido, ou pegar uma pena leve? Eu acho que eu, como juiz, examinaria o processo cuidadosamente, verificava as circunstâncias e me centraria nisso. Batia na mulher há muito tempo, batia na irmã de um menor grávida. Então, eu veria isso como circunstâncias gravíssimas. Eu aplicaria a pena mínima possível e pra ficar em liberdade imediatamente. Eu também. Se a mãe fosse minha, eu caía pra dentro do cara. Fácil!